Putaria Putaria, putaria Umba, 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 rei Você passou da minha frente e na hora eu te sarrei Sarrei, 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 sarrei Giu, tá mó putar e amofuso Uh, e na pepe que eu taco tudo Uh, e na pepe que eu taco tudo Uh, e na pepe que eu taco tudo Putaria, putaria Putaria, putaria Putaria, putaria Putaria, putaria Umba, 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 rei Você passou da minha frente e na hora eu te sarrei Sarrei, 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 sarrei Giu, tá mó putar e amofuso Uh, e na pepe que eu taco tudo Uh, e na pepe que eu taco tudo Por tudo Canal Vank Pra mim você é o mais pica danado